Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje estou trazendo, pela primeira vez no canal, Harvest.io Esse joguinho que eu já joguei a versão de computador E pelo jeito, cara, nessa versão de celular o gráfico é muito mais massa O joguinho é muito mais maneirão Pra quem não conhece, esse jogo aqui é o mesmo estilo dos joguinhos de minhoca Você pega a massa, cresce e fica gigantesco Mas no caso, eu sou uma colhedeira que colhe trigo, milho, colhe de tudo E consegue também eliminar os inimigos e pegar a massa deles Seguinte, aqui eu consigo trocar a minha skin, a minha colhedeira Só que eu preciso desbloquear elas Bora não play e bora jogar, só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Mano, começou e eu sou esta colhedeira maneirona E notem que quanto eu vou pegando, vou colhendo a massa Eu vou aumentando a minha rabeta, cara E aqui em cima tem a porcentagem Então, o máximo que a gente consegue é 100% Mas 100% é praticamente impossível Então, eu vou tentar bater o recorde aí de 90, 95% Vai ser muito difícil Mas vai ser o meu objetivo nessa partida Ó, 17%, a minha rabeta tá ficando gigantesca Eu quero vir pra cá pra tentar eliminar aquele amiguinho ali Vamos tentar encurralar alguém E aí, amiguinho Vai bater Não, bateu Bateu, bateu lá Vamos voltar e pegar toda a massa dele Antes que o cara chegue Sai daqui, cara Nossa, ferrou Ferrou, veio, veio Ai, eu bati na minha rabeta Revive Consegui reviver, mas não gosto, velho Só tenho mais uma vida Se eu morrer, acabou E ainda falta 47 segundos Caraca, hein Consegui mais de 90% Vai ser muito difícil Cara Eu vou tentar eliminar aquele ali, ó Aquele gigantesco ali Se eu eliminar ele, eu ganho tudo os 24% dele Virou Ah, não Cara, cuidado Sai fora, rapaz 66% Dá tempo ainda Dá tempo de eliminar o cara que tá com 26% Não Ele me deu um ali, mas não foi o gigantesco 68% Beleza Vamos ver se vai dar pra passar pra próxima fase Consegui passar e desbloqueou Olha, cara É a fase da neve O que que é esses doces aqui? Bora jogar essa fase maneirona Mano, tô colhendo com a minha minhoca colhedeira na neve E eu consigo colher neve Que legal Parece que essa fase aqui vai ser mais fácil conseguir 100% Ih, ferrou Hum, consegui Eu achei que eu ia bater na minha cauda Vamos colhendo tudo E o meu objetivo é passar de 90% Olha, já tem um gigantesco aqui Ele tá quase do meu tamanho O que que é isso? Vai morrer também Vou eliminar ele Ô, louco Bateu, bateu Calma aí Deixa eu já vir aqui E pegar toda a massa dele Nossa, velho Pega aqui Eu tive que desviar, senão eu morrer Ih, lascou Vou morrer Consegui Consegui Ah não, rapaz Vou te eliminar agora também Sai, porra Ele virei, cuidado pra não bater 63% Ih, ferrou Hum Consegui 77%, mantenho tudo pra bater meu recorde Tenho tudo pra chegar a 90% Preciso colher tudo 80% Olha os docinhos, cara Não tinha visto esses docinhos ainda Tô colhendo um monte de docinho Tem 26 segundos Vou chegar a 90% Não, 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 não morre Não morre, não morre, não morre Morreu ali 90% Consegui meu objetivo 92% Falta 6 segundos 5 Vou conseguir mais 3, 2 93.7% Caraca, velho Novo recorde Bora coletar vez 2 Passei pra terceira fase Caraca Mano, como que faz Pra desbloquear essas colhadeiras Tem um monte de massa Olha essa Não dá pra desbloquear Que estranho Bora jogar de novo Vamos colher uns trigo E uns milho E ficar gigantesco Mano, cheguei a 92% Caraca Vamos pegando tudo Olha isso, velho Tô em segundo lugar A emma tá crescendo muito rápido E galera, eu esqueci, velho Se você gostou desse jogo Quer jogar ele O link dele tá na descrição Ele tá disponível para celulares Android e iOS, cara É só descer na descrição Clicar lá no link Fazer o download E jogar esse joguinho maneirão No celular E já aproveita E deixa o like E se inscreve no canal Deixa o like, cara Ajuda demais o canal do Abush Deixa o like no vídeo E esse gigantão aqui, hein? Eliminado Sai fora Não Não vou morrer Nossa, não vou morrer Calma aí Pega aqui Pega tudo aqui Faz a curva Sai fora, cara Sai Fora, rapaz Deixa eu pegar tudo A massa desse 70% Falta 39 segundos Ó, vai dar tempo De eu chegar aqui Mano, eu tinha que eliminar o Cris Deixa eu pegar aqui primeiro Mano, eu tinha que eliminar O segundo lugar Agora é a emma Não é mais o Cris Sai fora, emma Ah, eliminei Ah, não, 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 não Não, não, não Sai daqui Nossa Sai daqui Vou chegar a 90% de novo Vou pegar 90% de novo 90% 90.5% Caraca, eu não consegui passar Ah, vou ter que jogar de novo Foi lá Caramba, velho Não consegui passar Faltou milho Vamos pegar um monte de milho, então Eliminado Vamos pegar um monte de milho Tá gigantesco Eu tô em primeiro lugar 12% Vou pegar só milho Eu preciso de milho pra passar Mas ainda quero 90% Mano, eu quero 97% É difícil, hein Eliminar esse amiguinho aqui bem de boa Eliminado Ah, não O cara vai vir pegar Sai fora, cara Ah, rapaz Vai bater também Nossa, o cara desviou Bateu Agora vai vir o outro Ah, não Eu pego aqui, ó Fora, rapaz Vai ser eliminado também Eliminando todo mundo Fazer a curva aqui Senão Eu vou me lascar Ó, 64% 70% Ah, mano Eu tinha que eliminar o cara Eu tinha que eliminar o segundo lugar Pra pegar a massa dele E conseguir 90% Mas não vai dar, não Não deu tempo Boa demais E consegui chegar na próxima fase Que fase que eu tô já? Primeira, segunda, terceira, quarta Vamos jogar mais uma vez essa fase Deixa eu ver se eu desbloqueei alguma coisa Mas eu não desbloqueei nada, cara Que estranho Mano Bora lá, bora jogar 100% Vamos tentar? Vou pegar tudo esses docinhos aqui, ó Galera, é o seguinte, ó Se você assistiu o vídeo até aqui Comente aqui embaixo nos comentários Cole, cole Cole, cole Desse jeito tá escrito aqui Porque eu sou uma colhedeira Cole, cole Mano, eu tô colhendo doce? O que que é isso, cara? É um monte de pirulito? Bora colhendo tudo 22% Tô em primeiro lugar E aí você, meu amiguinho? Hum Vou morrer Caraca, mano 45% Mano, tenho tudo pra conseguir 100% Pega Pega, pega Pega Vou colhendo tudo Vamos garantir Essas coisas aqui Depois eu vou eliminar os amiguinhos Vamos colhendo tudo Hum Trata passar aqui Vou morrer Revive rapidão Voltei 58% Hum Virou Mano Ih, lascou Bum ali Vou pegar toda a massa dele Sai fora, rapaz Caraca, mano Que difícil Galera Passei Quase passei Galera Seguinte O meu recorde foi 92.5% 93.5% Nesta fase 2 Madeirona Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Comente a nossa palavra secreta Eu falei no meio do vídeo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau Tchau